É vigia, irmão, se coloque de pé, vamos adorar o nome do Senhor Lá fora tá frio, mas aqui o fogo vai continuar Aleluia Quem é o homem que tem o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier se afogar Ele veio com a autoridade e manda acalmar Quem é o homem que tem o poder de fazer o Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Outro lado com os pés enxudos puderam cantar Cuido da vitória Quando estiver sem calma e não puder atravessar Quando este homem confere só ele abrir o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem para o homem Deus vai te atravessar e você vai entroar Cuido da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chama e mostra este homem para te ajudar É nas vagas mais difíceis que ele vai viver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passar pelo fogo não pode queimar Se passar a vitória e não vai te aturar Mas a dor do Israel que o mar atravessou E o nome do Senhor no rio de vitória Do outro lado cantou Eu tenho tempo no rio de vitória Eu tenho tempo mais que ele não puder atravessar Chama esse homem com fé Só ele abrir o mar Não tenha medo, irmão, se atrás vem para o homem Deus vai te atravessar e você vai entroar Cuida da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chama e mostra este homem para te ajudar É nas vagas mais difíceis que ele vai viver Pode chamar este homem que ele tem poder Se passar pelo fogo não vai te aturar Se nas vagas mais difíceis que ele vai te aturar Mas a dor do Israel que o mar atravessou E o nome do Senhor no rio de vitória O texto vai te aturar O texto vai te aturar Por scan o rio de vitória O texto vai te aturar O texto vai te der Abril Obrigado.